Chegou o período de inverno e para não se molhar, o velho e bom guarda-chuva. Nas lojas, modelos, tamanhos e estampas para todos os gostos e bolsos. Tem um estoque bastante bom, o estoque de sombrinho. Tanto o feminino, masculino, grande, tem para criança também. Os preços dos guarda-chuvas podem variar em média entre R$ 10 e R$ 24, mas se preferir uma capa de chuva, pode ser encontrada a partir de R$ 4, chegando até R$ 15. Ao primeiro sinal de chuva, tem gente que não sai de casa sem ele, na mão, embaixo do braço, não esquece. Eu comprei agora, estou vendo que vai chover e está novo zerado. Mas há quem não é tão prevenido assim. Porque se eu guardar chuva em casa, estou providenciando comprar um guarda-chuva. Eu tenho um guarda-chuva em casa, mas do ano passado, só que eu quero comprar outro, que eu não gosto de usar do ano passado. Sempre gosto de renovar. Faça chuva ou faça sol, é sempre bom estar preparado para se proteger.